Olá meu povo, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui na QNM para gravar o nosso quadro muito especial que é o Profissão Repórter Média América. Eu estou aqui com as proprietárias da QNM, que é a Kayla e a Marlene. Juntas, elas idealizaram esse projeto maravilhoso que é a QNM. A gente vai conhecer um pouquinho da história delas. Nós nos conhecemos há 10 anos atrás e há 8 anos atrás a gente decidiu ela trabalhava, a Marlene trabalhava com depilação, eu trabalhava com depilação também e a gente decidiu unir a experiência dela com a minha e a gente decidiu abrir a nossa primeira QNM, que foi em Canérica e foi uma parceria assim, parceria mesmo, não só uma parceria no trabalho mas uma parceria assim de amigas mesmo. Parceria para a vida. Para a vida, e a gente se tornou família e hoje, graças a Deus, a gente já está na nossa terceira loja aqui em Jacksonville, que a gente abriu há 5 meses e graças a Deus é uma parceria que está dando muito certo. O começo é sempre difícil. Sim. Você já possui dois espaços que são bem fidelizados já na região. Como que está sendo meio que começar do zero em Jacksonville? É um desafio novo? Sim, mas conforme a Keila falou, a nossa sociedade é uma sociedade sólida e tem também no background, né? Os nossos maridos que nos apoiam, o Marcelo, o Léo. E é um desafio porque a cidade é nova, eu já moro aqui em Jacksonville há 5 anos mas a cidade é muito grande também, então tudo isso para nós é diferente porque as nossas duas locations, tanto em Connecticut quanto em Nova York, são cidades menores então quando a cidade é menor, o business ele espalha mais rápido a notícia, tipo assim abriu um business novo, então é mais fácil das pessoas saberem sobre a gente. Sobre Jacksonville é uma cidade muito grande e é onde é tipo como se a gente começasse do zero mesmo. Eu soube que o produto que vocês usam na depilação, ele é diferente porque ele não lesiona a pele, como que funciona isso? Nós trabalhamos com a cera dura, que ela é de alta qualidade é um produto de alta qualidade porque ela não prega na pele, ela só prega no cabelo então ela não agride, ela é especializada para peles sensíveis a chance de irritação é bem menor do que as ceras comuns. Para a gente finalizar, eu soube que vocês agora estão com uma especialidade que é o tratamento facial, como que funciona? Sim, eu sou esteticista formada no estado de Nova York, sou licenciada também na Flórida e a gente oferece a limpeza de pele, é uma combinação da limpeza de pele europeia e também um pouco do Brasil. A gente faz a extração também dos cravos, limpeza profunda, anti-envelhecimento e também para espinhas. Se você tem espinhas, só vem que a gente tem o nosso tratamento. Gente, para quem tem uma dúvida dos horários que funcionam aqui, dias da semana a Kila vai falar um pouquinho para a gente. Então a gente está aberto de segunda a sexta, de nove às sete da noite e aos sábados, de nove às quatro e aos domingos a gente está close, a gente está fechado. Para finalizar, eu queria saber de vocês o seguinte, dos dez anos que vocês se conhecem, tem esse projeto que, teve algum momento que vocês pensaram em desistir? Jamais. Esse é o diferencial? Acho que o diferencial é a nossa parceria. Tanto nós duas, quanto o beck que a gente tem, que é dos nossos maridos, esse eu acho que é o nosso... É a cumplicidade do time. Isso é o que fortalece cada dia mais. Então é isso, gente. É que eu conversei hoje com a Kila e com a Marlene, as duas proprietárias do espaço. Eu trouxe essa entrevista para vocês verem que existem outras possibilidades de vencer na América. Basta ter uma boa equipe, uma boa parceria, uma cumplicidade e nunca desistir dos seus sonhos. Não é isso? Gente, para vocês que querem mais informações da AQNM, aqui na descrição do vídeo vai ficar telefone, localização, tudo para você ficar por dentro do que rola aqui nesse espaço maravilhoso que está transformando os corpos das mulheres. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, compartilhe com todo mundo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.